Uma bomba explodiu esta manhã no mercado da periferia de Islamabad, a capital do Paquistão, há mais de 20 mortos e de 40 feridos. A explosão ocorreu em Rawalpindi, sede do exército paquistanês, antes da abertura do mercado. Segundo a polícia, a bomba estaria escondida numa caixa de fruta. A explosão deu-se longe dos edifícios do exército. Até ao momento, ninguém a reivindicou. Este incidente acontece quando decorrem negociações de paz entre Paquistão e talibãs paquistaneses e está em vigor um cessar-fogo até 10 de abril. Uma facção dissidente, o Ararulint, tinha já violado o cessar-fogo no mês passado, lançando um ataque contra um tribunal de Islamabad, matando 11 pessoas. Este foi o pior ataque na capital desde 2008.